Olá, hoje nós iremos aprender o que é ecologia. O termo ecologia foi criado pelo naturalista alemão Ernst Eichel em 1866. Seu significado é de origem grega, que une oikos, que significa casa, e logos, que é o estudo. Portanto, ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si com o ambiente que vivemos. Podemos praticar ecologia em qualquer lugar, observando as espécies de plantas e animais à nossa volta. Ecologia, pratica essa ideia. Ecopalavras, aprendendo as palavras que fazem diferença em nossas vidas.